Hoje, principalmente, a gente vai invocar a força de Oxu. Oxu, pra mim, é a deusa do amor, é a comandante das águas doces, das cachoeiras, corredeiras. Então, hoje, a gente vai fazer esse descarrego e, ao mesmo tempo, entrar em confraternização espiritual com a vida. Água, terra, vento, as árvores, os animais. O objetivo é fazer isso com a intenção de estar ofertando à Mãe Natureza, à Mãe Terra, um presente. Com bege. Funda. Funda. Amém. 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 Pedindo a todos os seres de luz, todos os elementais, a força e o poder de Deus, a purificação e a transformação para cada um de nós, para que possamos seguir em frente com mais otimismo, com mais perseverança, com mais fé, com mais confiança, confiar mais em si mesmo. Você é o seu chefe, o seu comando, a sua direção. Você é o seu diretor, seu professor, seu disciplinador e seu doutrinador. Repete comigo. Eu sou o que sou. E ordeno, com toda fé, com todo amor, a todos os seres de luz, que encaminhem estes seres malévolos, passa no fogo, passa na água, sai da terra e vai para o mar. Sai da terra e vai para o mar. Xô! 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 Música 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 Música